O Brasil é considerado um país democrático. Mas, afinal, você sabe o que é democracia? A palavra democracia surgiu na Grécia Antiga com a junção de duas outras palavras. Demos, que significa povo, e kratos, que significa governo. Logo, é uma forma de governo em que a população pode participar das escolhas políticas. Atualmente, o modelo democrático que utilizamos no Brasil é chamado de representativo. Nele, a população vota para escolher os representantes políticos, como vereadores, prefeitos, deputados, governadores e presidente da república. No sistema democrático, o interesse é o bem de todos e as decisões tomadas pela maioria não podem ameaçar os direitos básicos da minoria. Assim, um país democrático tem como pilares a liberdade de expressão e a autodeterminação política, que garante a correta aplicação da lei para impedir a violação dos direitos humanos. TVUFG. Compromisso com a democracia.